Salve meus amigos, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal, antes daquele pedido de sempre, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, ative as notificações, por gentileza, vamos lá galera. O Galo enfrenta hoje a equipe do Atletique, às 4 horas da tarde, na Arena Independência, o Atletique que está em 8º lugar no Campeonato Mineiro, não tem chance nenhuma de rebaixamento, e o Atletique tem hoje o retorno do lateral direito, Diego Fumaça, então o técnico Gustavo Brandão tem um grande retorno para esse confronto contra o Galo. E o Galo, que está focado na Copa Libertadores, tem um jogo na terça-feira, já está classificado no Campeonato Mineiro para as semifinais, deve entrar a campo hoje com o time reserva. A novidade é que o atacante Diego Tardelli, recuperado de lesão, pode começar no jogo hoje como titular, então o provável Galo para encarar a equipe do Atletique vai ser assim escalado. Rafael no gol, Mariano, Igor Rabelo, Gabriel, Dodô, Zarate, Alan Franco, Caleb ou Natan, Sávio, Marrone e Sacha ou Diego Tardelli. Esse é o provável Galo para encarar a equipe do Atletique hoje, 4 horas da tarde, no Independência. Tá falado galera, um abraço e até a próxima!